Quando Não liga que eu vou Quando Quiseres um homem amigo Tu podes contar Comigo Não liga que eu vou Procura Na tua agenda O meu nome Marca por favor No telefone De manhã à noite Quando for Procura Eu vou passar a noite acordado Vou atender e vais ouvir Do outro lado Alô Daqui falo o teu grande amor Quando Quiseres desabafar Ou alguém Para te abraçar Não liga que eu vou Quando Sentires um vazio E o coração Ficar frio Não liga que eu vou Quando Ficares só na madrugada E quiseres ser amada Não liga que eu vou Não liga que eu vou Quando Quiseres amar de verdade Eu acabo com a saudade Não liga que eu vou Procura Procura Na tua agenda O meu nome Marca por favor No telefone De manhã à noite Quando for Procura Eu vou Passar a noite Eu vou passar a noite acordado Vou atender e vais ouvir Do outro lado Ao loda Que falo o teu grande amor Procura Na tua agenda O meu nome Marca por favor Marca por favor No telefone De manhã à noite Quando for Procura Eu vou passar a noite acordado Vou atender e vais ouvir Do outro lado Ao loda Que falo o teu grande amor O meu nome vai ser azul Que falo o teu grande amor O teu grande amor É a noite acordado